E, merda, viu? Outro que posta pra vocês essa geladeira da Bras Temple. E se liga, é essa geladeira mesmo. Vou estar tirando aqui do plástico, que eu nem tirei, nem abri ainda não. Mas olha, é uma geladeira que é bem bonita, bem bonita mesmo. Vou estar falando o porquê que eu comprei essa geladeira. Vou estar mostrando alguns benefícios que você vai ter comprando ela. Então já assiste o vídeo todo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não preciso nem falar pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito. Se inscreva no canal, porque é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixe seu like, deixe o like aí no vídeo, que você me ajuda demais. Você não sabe como que ajuda. Então sem mais uma isolação, bora tirar ela do plástico, que eu também tô ansioso. Então vambora! Ufa, com muita luta consegui tirar os isopor, o plástico e se liga. O modelo dessa geladeira vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. O motivo de eu ter comprado essa geladeira, principalmente, foi o preço. Atualmente, essa geladeira tá custando em média R$ 3.000 a R$ 3.400, R$ 3.500. E na internet, todo mundo fala super bem dessa geladeira. Quando eu tava pesquisando pra comprar uma geladeira, eu vi essa. Essa geladeira, a princípio, eu pensei que fosse de inox. Porém, essa geladeira não é inox, é um material bem parecido. E eles falam que tem uma proteção a mais nesse material, então é bem resistente. Um dos principais motivos que me fizeram comprar essa geladeira é o tamanho. Porque essa porta aqui de entrada é de R$ 70. Então se eu fosse comprar uma geladeira muito grande, não ia caber. Aí na tela vai estar aparecendo o tamanho certinho dessa geladeira. Olha só quanto de consumo essa geladeira vai gastar. E já na lateral dela, ela é fosca, ó. E pelo que eu já pude notar, você coloca seu dedo nela, não fica a marca de dedo. Show de bola. Também nessa parte frontal dela, estão podendo acompanhar esse painel. Aqui você consegue controlar a temperatura dela. Basicamente tem o modo 1, 2, 3, 4. E quando você coloca nesse modo máximo, você deixando apertado aqui por 2 segundos, basicamente ela entra no modo turbo. E lembrando que é uma geladeira frost free. E detalhe, essas alças, é como se fossem alças, né, ó. Pra você abrir a geladeira. Ó o design. E nota-se que essa geladeira não é igual aquelas geladeiras antigas. Sabe as geladeiras antigas que tem a grade? Sabe aquelas grades aqui atrás? Ó, essa daqui não tem não. E já aqui embaixo, olha. Olha só o motor dessa geladeira. Pelo que eu andei pesquisando, as grades basicamente são embutidas na lateral dela. Então é por isso que geralmente essa geladeira esquenta um pouco na lateral. Porém isso é super normal. Tem gente que fala que, ó, esquenta muito. Não. Não é nada que você vai colocar a sua mão e você vai queimar a sua mão, não. Essa é uma geladeira que tem 375 litros. 86 litros está no freezer. Se liga só. Vamos abrir aqui, ó. Olha só o freezer. Basicamente essa daqui, ó, é a abertura total do freezer, ó. A abertura total dela. E detalhe que é um freezer bem espaçoso. Aqui está a porta, ó, que dá pra você colocar latinhas aqui, coisa e tal. Essa parte de cima dele é a parte aqui mais fria do freezer. Então, olha, é bem espaçoso. Show de bola. Até forminha de gelo. Vem 4 forminhas, olha. Tem duas aqui na minha mão. Ali embaixo já tem mais duas também, ó. Aqui tá os manuais. Coisa e tal. Deixa eu colocar aqui de cantinho. Detalhe que dá pra você regular a circulação de ar. Então podendo acompanhar. Dá pra você colocar mais no refrigerador ou mais no freezer. Ou você deixar no normal, que é o recomendado. E aqui em cima, basicamente, vai mostrar a forma ideal pra você regular. Vamos fechar aqui o freezer. E agora vamos passar pra parte do refrigerador. Bora abrir ele aqui, ó. Basicamente nesse refrigerador tem 288 litros. Olha só na parte da porta. Dá até pra você guardar temperos, olha. Além de ser bem espaçosa, como vocês estão podendo acompanhar. E aqui vem a tela pra você colocar ovos. Outra coisa também que tem isso aqui, ó. Que dá pra você regular, olha. Vamos supor que você tá com uma garrafa de vidro. E quando você abre a geladeira, a garrafa toma pro lado. Isso daqui é um diferencial que não vai deixar ela solta. E aqui embaixo dá pra você guardar algumas coisinhas também. Também tem essa repartição, olha. Dá pra guardar bastante coisa. Principalmente mussarela, coisa e tal. Detalhe que as prateleiras são de vidro, olha. As prateleiras são de vidro. E também tem um compartimentozinho aqui que dá pra você guardar latinhas. Olha só. Latinhas e long necks. E já nessa parte aqui de baixo, você vai conseguir colocar suas verduras. Aqui já é meio que um plástico. Como vocês sabem, a maioria das geladeiras antigas, a luz dela fica na parte do fundo. Já nessas geladeiras mais novas, a luz dela fica na parte lateral. E nota-se que ilumina muito bem. Como vocês estão podendo acompanhar no vídeo. Eu gravei essa parte do vídeo à noite. E olha só como que ficou. Outra coisa que ajuda muito nessa geladeira, são que os pés dela são reguláveis. Então você consegue regular ela de acordo com o seu piso. E também no manual dela, fala que a forma correta de se limpá-la, é com um pano úmido. Se ela tiver gordurosa, você pode pegar um pano úmido, e passar um detergente neutro. Depois secá-la, pra você não a danificar. Então basicamente foi esse o vídeo. Daqui um mês eu volto pra falar sobre a minha experiência com essa geladeira. Então olha, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu!